Tô dentro dos seus olhos, pra ver se eu te tenho Ah, o sentimento tá guardado em nós Luz, que só reflete embaixo dos dentais Mesmo sem tempo pra pensar na minha frente E chega de manzinha e entra na minha mente Tá tão que chega de algo diferente Ah, o sentimento tá guardado em nós Luz, que só reflete embaixo dos dentais Mesmo sem tempo pra pensar na gente E chega de manzinha e entra na minha mente Tá tão que chega de algo diferente Sem nós Vida, faz muito tempo que eu não ouço sua voz Eu tô doente, só pensando em nós Não sei o que aconteceu com a gente Mesmo quando tu olha meio diferente O teu sorriso parece um presente Que a vida dá, mas tira de repente Vamos dar pra uma selfie Se fica um pouco mais aqui Escolhi um filme bom Só pra não te deixar eu te decifrar Tira doente com o desenho Só dentro dos seus olhos pra ver se eu já tenho Ah, o sentimento tá guardado em nós Luz, que só reflete embaixo dos dentais Mesmo sem tempo pra pensar na gente E chega de manzinha e entra na minha mente Tá tão clichê, mas tá tão diferente Sentimento tá guardado em nós E só reflete embaixo dos lençóis Tem tempo pra pensar na frente E chega de você e entra na minha frente Tá tão clichê, mas tá tão diferente Nights, nights, nights Nights, nights, nights A gente não tem ensaio Essa era hoje É engraçado que realmente é sempre assim A gente chega e já toca Não tem ensaio Não acontece, ensaiar estraga De Chandon, faz tempo Não, a gente vai fazer Tá bom, tô com vocês Que cama fria Então, se é que vocês vão assistir comédia depois E vão ficar tristes agora pra valer o ingresso É tua voz Ah, certo Essa aí, vamos gravar, gente A gente já tocou no mundo É essa aí, não é? É Então, lembrou? A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria A playlist que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu Pela porta fora E se eu te ligar Cê vai atender Diz que vai voltar Só pra viver Só pra viver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outra alguém Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Aqui A sua voz Aqui A sua voz Só quero ouvir Sua voz Aqui Só quero ouvir Sua voz Aqui Não consigo explicar O tempo parece parar Me dá vontade de chorar A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia Se eu te ligar Se eu te ligar Cê vai atender Diz que vai voltar Só pra viver Se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outra alguém E não me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liga pra ouvir E não me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liga pra ouvir Aqui, a sua voz Só quero ouvir sua voz Aqui, só quero ouvir sua voz Aqui Aqui, só quero ouvir sua voz Aqui, só quero ouvir sua voz Aqui, só quero ouvir sua voz Amém. Só quero ouvir sua voz. Só quero ouvir sua voz. Aqui. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Xandô? Só uma animada? Que a gente bombou tudo. Se eu errar, vocês me corrigem, tá bom? Só faz tempo. É bom, é bom. É bom, é bom. Uma dança de xandô. Um calô no edredão. Você tira no meu batom. É bom, é bom. Uma dança de xandô. Um calô no edredão. Você tira no meu batom. É bom, é bom. Relaxa que quero você. Relaxa que quero você. Relaxa que a noite promete que naturalmente vai acontecer. Eu tô brincando louco. Arrepiando tudo. Tô querendo te pegar com os canos. Fazer você pirar daquele jeito. É bom, é bom. Uma dança de xandô. Um calô no edredão. Você tira no meu batom. É bom, é bom. Uma dança de xandô. Um calô no edredão. Você tira no meu batom. É bom, é bom. É bom, é bom. O calor no meu redor Você tirando o meu batom O calor no meu redor Você tirando o meu batom O calor no meu redor Você tirando o meu batom O calor no meu redor Você tirando o meu batom O calor no meu redor Você tirando o meu batom O calor no meu redor Você tirando o meu batom O calor no meu redor Você tirando o meu batom Demora, eu não morro Te procurar, eu não vou não, não vou, eu não vou não O que você tem demora, eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou, eu não vou não Tire esses olhos de mim, se você não sabe se está afim Fica nessa indecidão, machucando o coração De quem ama e que não perde a visão Você nunca percebeu que o amor mais do simples desejo Eu não trai de te dar, isso entrega bem do mais Se você demora, eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou, eu não vou não Eu não me ensino a contar e te sozinho Procurando com alguém para amar Se você quiser voltar, não precisa nem ligar Nem depressa estou no meu lugar Você nunca percebeu que o amor mais do que o simples desejo Eu não trai de te dar, isso entrega bem do mais Se você demora, eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou, eu não vou não Se você demora, eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou, eu não vou não Eu não vou não, não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Pelos mesmos bandidos que mataram O ano reggae, o ano reggae Vizinha, se te amare, vizinha Vizinha A água começa com a roupa da pestola A luz é a fomeça, a dor da xipu, pra cachê A mão no centro, todo xipu, prenda o braço E eu me achei com o ídolo, faz a roupa A água começa com a roupa da pestola A luz é a fomeça, a dor da xipu, pra cachê A água começa com a roupa da pestola O que é o que é o que é? Eu não vou, eu não vou não Não vou te procurar Eu não vou, não, não vou Eu não vou, não Se você tem lá Eu não vou te procurar Eu não vou, não, não Eu não vou, não Cacilda, muito obrigado Sempre é um prazer O Urubuzinho, vamos entrar no clima do reggae? Esse é meu medo A gente entrou no clima do reggae, né? Leandrão, tora o reverb na voz do pai Vou fazer Caralho, da hora é isso 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 Caralho 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 Caralho, da hora é isso 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 Caralho, da hora é isso